Você sabe o que é zona térmica de perigo? Você sabe fazer realmente um controle eficiente de temperatura dos alimentos, do estabelecimento dos seus clientes? Eu sou a Mara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like e vem comigo. Zona térmica de perigo é uma faixa de temperatura onde o alimento está exposto a riscos de contaminação por conta do crescimento microbiano. Os micro-organismos crescem em uma temperatura ambiente, a maioria dos micro-organismos. A gente tem micro-organismos que crescem também em temperaturas extremas. Mas a maioria dos micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que causam doenças e que são a nossa preocupação nesse momento por conta de contaminação dos alimentos e por conta das doenças transmitidas por alimentos, eles crescem nessa faixa de temperatura que vai dos 5 aos 60 graus em média, tá? Acima dos 5 graus até os 60 graus Celsius é a temperatura de crescimento microbiano que a gente também chama de temperatura ambiente, né? A temperatura em que o alimento está fora de refrigeração e também não está numa temperatura de aquecimento tão alta. É aquele alimento que está em cima de uma bancada, né? Sem nenhum controle, sem nenhum cuidado. É preciso ter muita atenção em relação a isso. Infelizmente, eu percebo que muitos profissionais da área de alimentos formados na área de alimentos não sabem isso. não tem segurança na hora de fazer um controle de temperatura, na hora de orientar o seu cliente em relação às temperaturas ideais de conservação dos alimentos. Quando o alimento é recebido, ele precisa ser direcionado para o armazenamento. Se ele for um alimento refrigerado, ele deve ser mantido abaixo dos 4 graus de preferência. Se ele é um alimento congelado, a gente sempre orienta abaixo dos 12 graus, 18 graus, que são temperaturas ideais de congelamento. Se ele for para a conservação após o preparo, e for uma conservação a quente, sempre o banho-maria, o rixô, precisa manter esse alimento acima dos 60, 65 graus de preferência. Nessas faixas de temperatura, abaixo dos 4 graus e acima dos 60 graus, os micro-organismos, acima dos 60 graus, os micro-organismos são eliminados, e abaixo dos 4 graus, a velocidade de multiplicação é muito lenta. Então, ele não cresce numa quantidade que pode causar uma doença no consumidor. Por isso que a cadeia de frio tem que ser mantida desde quando ele é recebido, armazenado e conservado depois de preparado numa temperatura de refrigeração. Você vai saber isso através dos seus controles de temperatura, com seu termômetro de espeto, seu termômetro a laser, que vai fazer os controles de temperatura dos alimentos com espeto e dos equipamentos com laser. É super importante que você tenha esses equipamentos em mãos, que o estabelecimento do seu cliente tenha esse tipo de equipamento, para você conseguir manter um controle de temperatura frequente no local. Crescimento microbiano é uma coisa séria. A gente não consegue visualizar isso a olho nu. Então, se a gente não tiver as ferramentas certas para fazer as aferições de temperatura e saber se o alimento realmente está seguro, a gente pode sim expor o consumidor a riscos de contaminação, riscos de surtos alimentares nesse estabelecimento. E, claro, as doenças transmitidas por alimentos, que é o nosso papel evitar que elas aconteçam. Então, estude mais sobre isso, entenda mais sobre controle de temperatura, sobre zona térmica de perigo. Você, como profissional da área de alimentos, tem o dever de saber com segurança sobre esse assunto. Então, estude mais e capacite mais para trazer as informações corretas para os seus clientes e ajudar ele a ter um controle correto, diário, frequente, no estabelecimento dele. O controle de temperatura é a nossa principal arma contra o crescimento microbiano. Se ele não for feito certo, o micro-organismo vence e o consumidor está exposto a riscos de doenças. Então, cuidado, né? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, é claro. Eu te espero no próximo. Até lá.